A apresentação seguinte é da Tereza Borges, que coordena o Centro de Documentação e Informação da Cinemateca Portuguesa. Tereza Borges é licenciada em Comunicação Social e pós-graduada em Ciências Documentais e traz-nos aqui a visão de mais uma comunidade com requisitos muito próprios na continuidade digital. Obrigada, bom dia. No caso da Cinemateca, quando nós recebemos o desafio da equipa da DGLab, nós imediatamente percebemos que tínhamos de ir a jogo. É uma questão crucial. Sabemos que tínhamos de ir a jogo e também dissemos que não sabíamos muito bem como. Ou seja, habitualmente, ao longo dos anos, as Cinematecas, pela sua especificidade e porque não encontravam interlocutores nos seus países, normalmente as Cinematecas são organismos únicos, uma Cinemateca por país, habituámos-nos a trabalhar em conjunto, de forma cooperativa, mas supranacional. Portanto, as Cinematecas organizam-se, quer a nível internacional, quer a nível europeu, e com isso fazem uma série de instrumentos para auxiliar o seu trabalho, etc. Neste caso, foi muito mais interessante, na minha opinião, eu aprendi imenso. Não me encomendaram nada disto, estes elogios, mas deveu-se sobretudo ao empenho e à forma, à metodologia implementada pela equipa da DGLab, pela forma como conduziram os trabalhos. Ou seja, foi muito interessante começar por o ponto de partida ser o que é que nós temos em comum e o que é que não temos em comum. Se calhar devia ter dito ao contrário, se calhar começámos por ver quais são as nossas diferenças e o que é que nos aproxima. E, efetivamente, aqui estamos num domínio em que temos uma plataforma comum bastante sólida e, portanto, podemos procurar soluções multidomínio e que consigam satisfazer todas as partes. Nós não queríamos, e tínhamos uma experiência de uma Cinemateca de um outro país, que a determinada altura, mais ou menos há oito, nove anos, recebeu do governo um montante gigantesco para digitalizar todo o património cinematográfico que tinham no acervo, para questões de acesso. Fizeram-no, ao mesmo tempo que, portanto, metade desse dinheiro foi para a digitalização, para servir as televisões, etc., para o acesso dos investigadores, o que for. E a outra parte foi para pegar nesses dados, portanto, nessas representações digitais dos filmes e voltar a fazer novas cópias, mas em 35mm, para que continuassem a ser preservadas, que é uma coisa extraordinária. Portanto, parte-se do analógico, cria-se um digital e volta-se ao analógico para questões de preservação. É uma visão antiquada, segura, sem dúvida alguma. Nós sabemos, mais ou menos, os anos, com as condições adequadas de temperatura e umidade relativa, nós sabemos mais ou menos quantos anos é possível conservar um filme analógico, mas achámos que isto também já não... Quer dizer, é um bocadinho espumetar o problema, não é? E a solução que se tem de encontrar, na nossa perspectiva, não devia ser procurar essa segurança que se paga, enfim, consegue-se com muito dinheiro, mas antes abrir uma nova vertente e perceber que os ecrãs são digitais, os filmes são digitais, nascem digitais, e, portanto, é preciso encontrar uma solução, mas é para a preservação digital. O mesmo que foi feito nos anos 30 para o analógico, será feito agora para o digital. E, desse ponto de vista, portanto, foi este diálogo que se estabeleceu no Grupo de Trabalho, foi, no fundo, foi o melhor impulso que nós podíamos ter recebido. E, sobretudo, nos próprios objetivos do Grupo de Trabalho e do projeto de continuidade digital, estão as palavrinhas-chave para tudo, que é a reflexão. Portanto, fomos obrigados a pensar. Muitos trabalhos de casa tivemos, etc. O que é muito bom. Nem sempre, e nós sabemos que os organismos têm uma falta, uma escassez de recursos humanos, de tal forma que, muitas vezes, se não houver um projeto em cima de nós, obrigar-nos a responder e a pensar naquelas determinadas questões, muitas vezes acabamos por adiar. Neste caso, foi bastante frutífero. E depois, como já referi, a questão da transversalidade. Porque é fundamental e percebemos que essa transversalidade é também, se calhar, a solução para esta questão. Finalmente, se calhar, o que é mais complicado é mesmo o nível de financiamento. Porque, normalmente, entende-se, e estou a falar de maneira generalista, não é? Entende-se como sendo, mais ou menos, óbvio que, se não temos mais nenhuma estante livre para pôr um livro, ou uma pasta de arquivo, se calhar é preciso arranjar novos espaços físicos, etc. No caso dos recursos digitais, ou da informação digital, é um bocadinho mais invisível. E, portanto, eu acho que o grande dilema que temos é, precisamente, também a nível orçamental. Nada de construir nenhuma estrutura que, depois, não tenha uma sustentabilidade financeira que assegure a sua continuação. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Tereza.